KM, tá preparado pro primeiro dia de aula? Ah não, eu tô muito desanimado, é sério, não queria não Ainda bem, a gente ficou tanto tempo em casa, né, nessas minhas férias aí E agora a gente voltou, KM É verdade, e qual que é a nossa sala? Aquela aqui ou essa aqui? Eu acho que é essa daqui da direita É a professora, ah não, não acredito Não, vou embora, vou embora, eu vou embora Não, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui, KM, a gente tem que entrar Ela é a nossa professora de química Ah, a professora de química, eu achei que ela é a nossa professora central Aham, é, oi professora, tudo bem com você? Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, nossa, não chegou nenhum aluno ainda, KM Chegou ninguém, a gente é os mais primeiros Aham, então vamos esperar aqui, olha só, KM Parece que eu conheço essa professora aí de algum lugar, hein Eu também conheço, olha só, ela é... Você sabe quem é, KM? Eu acho que ela é a professora malvada É verdade, é ela E olha, antes da gente entrar de férias Eu preparei uma coisa É uma poção, assim, que eu tinha aprendido com o nosso outro professor de química E... Sabe o que esse negócio faz? O que faz? A gente consegue ficar pequenininho E entrar dentro da cabeça de qualquer pessoa É sério? Aham, sério, sério Não, parabéns, você foi esperto Aham, obrigado, KM E olha, o que você acha da gente entrar na cabeça da professora malvada E descobrir o que tem lá dentro? Vai ser a melhor coisa, a coisa mais engraçada do mundo, eu acho Vem cá, vem cá, vem cá Se esconde aqui pra ela não ver a gente Se esconde Olha só, galera Deixa muito like Se inscreve aqui nos nossos canais Ativa o sininho das notificações E também comenta Ah, ela tá olhando pra cá, KM Comenta aqui embaixo O que vocês acham Que a gente vai encontrar dentro dessa aventura, hein Comenta muito aí E olha só, KM Eu guardei a poção bem ali em cima Você tá vendo? Que tem um lugar estranho aqui, ó No armário Calma aí Ah, no armário, deixa eu ver Calma aí Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá vendo? Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou ali Vou... Vou distrair ela Você vai ter que subir em cima da mesa Subir nisso, pular e pegar, tá bom? Tá bom, tá bom Pode ser Professora, olha só Professora É... O meu amigo Ele tá passando um pouco mal Será que ele pode ir embora? Como que é? Calma, aí Consegui, consegui Consegui Aham, tá bom Tá bom Tá bom, beleza Consegui Não, não Fala com ele aqui É, KM, conseguiu pegar? Conseguiu? Consegui? Consegui, consegui Aí é o seguinte Se esconde aqui Vem cá, vem cá, vem cá KM se esconde Ó, a gente vai contar até 3 Chegar perto dela Jogar a poção pra cima E olhar pro alto Quando a gente fizer isso A gente vai ser teletransportado Pra dentro da cabeça dela Ah, vai ser muito legal Eu tô ansioso Vamos lá Então, vamos lá Vai Vamos tá junto Vai Um Dois Três E vai Vai Aaaaaaah Aaaaaaah O que é isso? KM A gente Aaaaaaah Que que é isso? Para Calma Tá nojento Isso aqui tá muito nojento Sério Tá estranho, KM Olha a boca dela E ela tá andando Ai, 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 ai Ela tá andando Ela tá tremendo tudo Aaaaaaah Não, não, não Não, não Eu acho que ela Ela sentiu cosquinha Quando a gente sobe na língua dela Ela sentiu cosquinha Ai, para Ai, que noz Nasci de saliva Para, 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 para KM Sobe no cantinho Sobe no outro cantinho Aí, ó E vamos O que que foi? Eu ganhei uma coisa Eu ganhei uma coisa Vem cá, vem cá, vem cá Isso Eu não faço a mínima ideia Não, isso é o cérebro Ah, não Que nojo Olha o cérebro dela Que pequeno, KM Ah, não É sério, é pequeno Como que ela é uma professora Que cérebrozinho pequeno É porque ela é malvada Então, quem é mal É, não pensa direito É isso É verdade É isso, é isso Tá, mas o que que a gente pode fazer aqui? Eu não sei, KM Tem que tomar muito cuidado Porque ela ainda não fez nada Ela ainda não fez nada Não Sai daí Sai daí, sai daí, KM Ela tá puxando o ar Não, tá Ai, ai, ai Não, não Para, para de puxar Ela tá puxando Não, corre, corre Eu vou segurar aqui Tô segurando Tô segurando aqui Eu não sei nem que parte é essa daqui, KM O que que é isso aqui? Isso aqui é a... A... Avas parede É o cantinho da boca dela Olha os dentes dela, KM Que dente feio Você tá puxando o ar muito Ela tá puxando Não, 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 não KM Socorro, socorro Não, 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 não Ai, o que que é isso, KM? A gente caiu na boca da professora Na garganta dela É ruim É ruim Tá tudo escudo Agora tá ruim KM, será que ela percebeu? Que a gente... Tinha... Tava dentro dela E engoliu o ar Para engolir a gente Ela engoliu água, eu acho Não, não é possível É verdade Ela achou que eu ia dar comprimido Não, é verdade Porque ela tinha tomado aquele comprimido Para enxergar É... Tudo no escuro Você... Mas para que que ela tomou isso, KM? Eu não sei Eu não entendi nada Isso é, tem um milho, hein É, não Esse milho já estava Porque eu tinha levado para o lanche da escola Ah, tá Acho que ela tinha... Ela tinha engolido esse milho aí Ah, que nojo Eu não ia pegar não Você tá doido Ah, então tá certo KM, e agora? O que que a gente vai fazer? Eu não tô entendendo nada Onde eu tô? Me ajuda Vamos fazer o seguinte, ó Você vai num buraco Num canto, eu vou no outro Tá Eu não quero nem saber Onde eu tô? Socorro Socorro, KM Onde eu tô? Tá tudo... Tá tudo estranho aqui Tudo preto Eu não tô entendendo nada Isso aqui é labirinto Isso aqui é labirinto, é sério Não Labirintite Só se for, KM Labirintite Tô entendendo Eu tô preso... Ai, que susto Que susto, sério Deixa eu vir pra cá Ai, eu não tô entendendo Não, eu tô preso Eu tô preso É impossível Onde a gente vai? Eu não sei nem onde que era o começo Espera, o começo é aqui, ó Aqui é o começo, tá? Beleza É o começo Eu fui pra que lado que eu fui? Eu não lembro Eu também nem Eu acho que é pra cá É, eu acho que eu vou vir pra cá Por esse canto Aqui não tem nada Eu acho que é aqui, ó Aqui, aqui, aqui Eu acho que é aqui Boa, tem uma saída aqui Aqui, achei, eu acho Não Não tem nada aqui Aqui eu acho que eu encontrei Encontrou? Ai, que susto de novo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eu acho que é aqui, ó O que que tem aqui? Um negócio É aqui, ó É KM A gente tá dando volta Em torno de si mesmo Como assim? Onde que é a saída disso? Já sei, aqui, ó Ai, aqui tá muito escuro Aqui tá muito escuro, é sério Aqui tá muito escuro Que barulho foi esse? Não sei, eu acho que ela tá roncando KM Aqui tá muito escuro É sério KM, eu tô com medo Será que tem algum lugar Eu tô com medo Tem algum lugar pra passar pra lá? Eu não tô entendendo Eu não sei O que que a gente tem que encontrar, será? Eu sei lá Alguma forma de sair KM Que que é isso? Que que é isso? Que susto Que isso? Onde eu tô? Onde eu tô? O que que foi? Eu tô perdido Eu tinha encontrado alguma coisa Mas eu me perdi inteira Cadê? Cadê? Não, eu levei um susto Que grito foi esse, KM? Eu encontrei Achei! Achei! Achou! Boa, boa, é isso Dá uma olhada Olha o que que tem ali Tem uma picareta e 64 escadas Pera, eu vou pegar Boa Eu vou pegar Pega a metade dessas escadas aqui, ó Pega a metade das escadas Que que é isso? Pra que? KM, pensa Escada e picareta Pra que que serve isso? Eu achei pra ele subir, não é? Pera, que tem uma coisa aqui, ó Ué? Que que é isso? Eu não tô entendendo mais nada Eu tô preso, sério Cadê a saída? Cadê? Aqui é, hein? Aqui é escuro, aqui é escuro KM, cadê você? KM? Pera Cadê você? Ai, ai KM, tá sentindo isso Tá sentindo isso Ai, ela tá andando Ela tá andando Não! Socorro, socorro Ela tá andando, ela tá andando Tá tremendo tudo Sai fora, professora Para, para, para KM, eu não tô entendendo mais nada Eu sei KM, parou Parou Que lugar que é esse que eu tô? Onde você tá? Pera Ai, tô aqui Tô aqui, finalmente Finalmente Tá muito difícil isso aqui Hum Será que Ela vai sentir se a gente fizer isso? Eu acho que sim Ai Ai, 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 ai Começou, começou Agora eu vou por todas Não! Vai, 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 rápido Ai, ai, ai Não, não, não Que isso? Cuidado Cuidado, KM Cuidado Ela tá sentindo cosquinha dentro da barriga Ai, tá tremendo Tá tremendo, não Eu caí de novo Eu caí de novo Não, cuidado Cuidado, cuidado Pera, sobe devagarzinho Sobe devagarzinho Devagarzinho Ai Sobe, sobe, sobe Não, 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 não Não, não, não Calma, calma, calma Eu tô quase, eu tô quase, eu tô quase Sobe rápido Sobe rápido, sobe rápido Eu não entendo onde eu tô Acabou as escadas Acabou, pera Vou colocar desse lado aqui, ó Boa Ai Quase que eu caio Língua, credo Língua não Não, não, não Língua não Que feio, que feio KM, tá tudo escuro de novo Lembra que tá tudo escuro O que é aquilo ali? É um vidro? É Cabeça de vidro Não Tem uma Não, deu um vidro ali A professora malvada Tem a cabeça de vidro Não É impossível Vem pelo cantinho aqui, ó Cuidado pra não subir na língua dela Não, tá tremendo Tá tremendo Ai Ai, você foi na língua dela Ela sentiu cosquinha Não, para, para, para Aí, parou, parou Eu acho que aqui Ela não vai sentir cosquinha, não É, aqui é a A bochecha, né Então Aqui não vai dar Pera, sobe Sobe Ai, o que que é isso? O que que Dá licença Vai, coloca aí Deixa eu colocar as escadas Pera Tem que quebrar a cabeça dela Nossa, não, a que quebrar já era KM, não tô conseguindo colocar não, hein Aqui Ah, tá, consegui Pera Aí, consegui Boa, boa, boa Vai, quebra a cabeça Nossa, ela quebrou Fica doido, hein Não, agora Agora Tá quebrou Não, Galo Ai, ai, ai Tá tremendo Tá tremendo Tá tremendo Tô preso, tô preso É Galo, é Galo, é Galo Canta, Galo Pera, pera aí Desce um pouco Coloca isso aqui Eu não tô conseguindo pôr a escada Consegui, consegui 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 Onde que A gente tá No topo da cabeça dela E tá chovendo A gente tá em cima do cabelo Pera Tá estranho O que é isso aqui Eu tô achando que Isso aqui tá estranho Não Não Ah, não Caíme Não Não era Ah Hihihi Caíme, não era nada Da professora malvada Ah, não A gente foi enganado É impossível É sério Olha isso Era só Um protótipo Da cabeça dela Era só uma estátua Da cabeça dela Sim, só que pensa, se mexia Bebia água e roncava É verdade Que coisa mais estranha Eu acho que a gente acabou sendo enganado Será que aquela poção Ela já sabia que a gente ia usar E fez isso pra gente ser trollado Sim, talvez a gente tá sonhando também Não, era só o que faltava Mas olha, essa aventura aqui foi muito engraçada Eu gostei Sim, eu também gostei demais Eu também, então se a galera gostou O que tem que fazer? Tem que deixar o like, se inscrever no canal E também ativar o sininho das notificações Isso mesmo galera, deixa muito like Se inscreve aqui no nosso canal E ó, passa lá no nosso Instagram Que tá aqui no topo, no cantinho esquerdo da tela Que lá você consegue conversar com a gente Mandar um desenho E também conhecer um pouco mais Do Rubinho e do KM, né KM? É isso aí galera Então é isso, apertem os cintos E até a próxima aventura Uhul Tchau 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 Tchau